E aí galera, beleza? Aqui é o Augusto, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal. E bom, hoje nós estamos aqui pra poder gravar mais um episódio da nossa série de God of Hacks 2. E bom, vamos fazer aqui com a nossa série exatamente de onde a gente parou. No episódio passado, a gente fez um bug pra ter orbs infinitos. Sim, a gente simplesmente matava um inimigo e ficava fazendo isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu lembro. Era mais ou menos por aqui, assim. Acho que era por aqui, assim. Aí eu ficava girando, girando, os bichos iam morrendo do nada, assim. Aí eu ficava pegando orbs infinito, cara, é muito bom. Se você ficar, tipo assim, uma hora fazendo isso, você vai conseguir, sei lá, uns... Uns 200 bi-words, talvez. Talvez você consiga. Isso, tipo assim, ajuda demais no modo titã. Porque você vai ganhar muito orbs. Sério, você vai conseguir o passo das armas no máximo, fácil. Agora tem uns vagabundo aqui que eu vou ter que matar. Não. Sabe pra lá. Será que pegou de trás? Tô, beleza. Vamos descer aqui. Tranquilão. Ô, seu porra, você tá vivo? Sai. Pra quem não se lembra, né? No último episódio a gente perdeu vida de besta, né? Perdi vida de besta. Porque eu fui chamar a atenção do bicho e ele acabou me acertando. Então, foi triste. Bom, vamos vir aqui. Agora é levantar a mão desse bicho. Vem cá. Levanta. Pronto. Vamos aqui. Vamos botar dois de uma vez. Beleza. Nem desativa, mano. Porque não vai precisar mesmo. Agora, pronto. Agora desativa. Aí eu venho aqui em cima. Eu bato sem o Age of the Titans. Que eu vou ganhar o Age of the Titans, ó. Pum. Pronto. O Age of the Titans tá full agora. Desativa. 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 Grito, desativa. Aí, obrigado. Minha aguinha pocotó foi salva. Vamos embora daqui. Finalmente, né? Ah. Eu tô aqui só com duas coisas, né? As laminas de Atena dourada e o arco. Só que o arco eu não vou upar, porque o arco é muito... Então, vamos nessa. Quer dizer, o nível 3 ele é bem bolado. Mas eu vou bolar umas estratégias com o arco, que eu não posso upar ele. Então, é. O arco vai ficar sem upar mesmo. Bom. Já tá quase na hora de matar os inimigos lá no ar. Tá quase na hora não, né? Já vou matar. Então, eu vou me vingar daquele cara que me derrubou nessa caverna infernal. Pelo menos agora eu já vou ter Titans e o ar. Imagem infinita. Só que a imagem infinita é temporária. Kratos, behold, the island of creation. O holand, the sisters of fate. Here, the path to your true destiny begins. The island is fought with danger. It was created to prevent all from reaching the three sisters of fate. The power of the sisters will allow you to return to that moment when you were betrayed and killed you, Kratos. Chegou a hora da treta. Quem quer morrer aqui? Tá, deixa eu pausar o jogo aqui. Ai, meus olhos. Beleza. O que é que nós não vai treta com ninguém ainda? É só esperar. O legal é que aqui vai ter uma caixa infinita também. Então é muito tranquilo. Aqui. Toma. Agora triângulo. Vamos nessa, vamos nessa. Só ia vir essa galinha aqui. Meio voadora. Meio voadora não, é o bicho sabe voar mesmo. Vem aqui, sua zarpa, filha da puta. Que morre, morre. Morre tudo, morre tudo. Vou matar assim, ó. Triângulo. Não vai ser no bolinha não, porque o bolinha demora muito. Acho que no titã vale a pena usar o bolinha. Tá ligado? Vem cá. Você tá muito chato. Morre. E a última vai assim. Tuo. Oh, cara, vamos dar a frente, cacete. Oh, caralho. Aí. Aí, era com você mesmo. Toma. Não. Ele pulou. Oh, será que seu... Ah, deu um bagulho bem forte, mano. Isso aqui, ó. Ai, cacete. Caraca, eu nem sei que perder o pilha. Quem não perdeu. Mas... Toma. Aí, ó. Dá bastante dano. Tchau, seu grifo. Toma. Ai, cacete. Toma. Aí, mano. Dá muito dano, velho. Eu vou dar mais essas bundadas, sim, velho. Essas bundadas dão muito dano. Eu não quero treta contigo, não, pô. Eu só quero com os grifos. Eu não quero com galinha voadora, não. Eu pensei em falar uma coisa, mas eu não vou falar, não, mano. Todo mundo, logicamente, sabe disso. Galinha não voa. Todo mundo, logicamente, sabe disso, mano. A não ser que você seja uma criança. Mas também, se você for uma criança, eu não sei que você tá fazendo um vídeo igual de algum bom. Tá ligado? Beleza. Bolinha. E agora, dois comandos. Quadrado. Toma. Triângulo. Tchau. Vai embora. Como o Coitus é muito cruel, ele é arrancado do bicho, mano. Pra piorar a situação dele. E agora, vou matar esse aqui. Porque esse aqui eu gostei. Eu quero matar. Porque todas as vezes eu vou matar e vai matar. Fazer o que, né? Aí. Mais sessão de comando. Vamos nessa. X. Quase que eu não apertei. X de novo. Caraca. Beleza. Ah, esse vagabundo aqui. É esse vagabundo aqui, ó. Vocês tão vendo ele? É esse vagabundo que nós vai matar. É nossa vingança. Agora é treta com ele, mano. Agora é treta com ele. R1. Agora, voa. Beleza. Agora, toma. Toma. E voa. Pra não tomar dano mesmo. Voa. Quase que eu tomei dano. Caraca. Quase que eu tomei dano. Boa. Quase que me deu dano de novo. Tapou. Tapou. Vamos ficar aqui bem no cantinho. Bem no cantinho. Que daí não tomar dano. Ah, tomei dano. Que vagabundo. É, tem que ficar no canto esquerdo mesmo. Que no direito não tá dando bom pra mim não. Ai, caralho. Pô, mano. Como eu ganhei me acertou. Não vai me acertar não, pô. Tá se acolhado? Você tá voando? É agora. É agora. Só tentando bater nele pra ver se faz isso. É agora. Kratos. Aprendeu a voar. Vai. Bolinha, 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 bolinha. Vou pegar sal, bolinha. X. Toma. Bolinha. Cara, tem uma complicação pra matar o seu, velho. Tipo assim, não matar, mas... É, vocês entenderem. É que a sessão de comandos, velho. Fico nervoso. Aí eu não consigo acertar. Eu tenho que deixar o tempo lento pra poder acertar o bagulho. Ó o Kratos. Aprendeu a voar. Aprendeu a voar. Não tem asa, mas aprendeu a voar. Daqui a pouco a gente já vai pedir umas técnicas pro Goku. De... Imagina, Kratos e Goku, mano. Tá louco. Beleza. Agora vamos vir aqui. Nossa vida tá cheia. Magia tá infinita. Rage of the Titan cheio. Tudo bonito. O que teria acontecido se eu tivesse ativado Rage of the Titan na montaria? Hã? Acho que na bônus play eu posso tentar isso. Mas sei lá. Enfim, vamos pegar os baús que tem aqui. Que eu já sei que tem dois baús. Ô caralho. Ô Kratos, roda direito, né? 40 FPS. Tá uma fosta, viu? Beleza. Ah, pra quem não sabe, a gente tem dificuldade de hard, tá? Salvar o jogo, sim. É nesse save aqui que nós tá. Bom, o vídeo tá com 10 minutos. Vou jogar mais um pouco. Beleza. Aqui não é brincadeira, não. Toma. Toma. Pouco de arco. Não. Beleza. Joga uns nos outros. Joga uns nos outros sem exceção, mano. Ô seu beijo. Beleza. Joga os inimigos uns nos outros. Vai. Vai embora. Caraca. Deu mais dano do outro do que... Ah, vai se ferrar. Meu Deus, tem quatro. Tem quatro. Calma que tem quatro. Calma, deixa eu descer aqui que daí eles não me veem. Beleza. Sobe. Toma. Desse. Essa é minha estratégia. Eu vou muito usar isso no titã. Você vê que no titã eu posso simplesmente passar a régua. Mas. Eu vou lutar, né? Porque é uma diversãozinha a mais. Eu quero muito alegrar com vocês. Então eu vou treinar com esses bichos. Sai pra lá. Bom, esses bichos não vão descansar não, hein. Que que é isso? Oh, não defende não. Não defende não. Toma. Agora, agora vem cá. Obrigado que agora você não tem escapatória. Você vem aqui. Toma. Toma. E você vai assim. Toma. Beleza, mano. Agora vai. Ah, tô chegando na parte do futebol, mano. Futebol é da hora. Aqui, ó. Futebol, mano. Me bate não, seu filho da puta. Me bate não. Porra, perdi vida pro bichinho desse. Ô, seu filho da puta. Não desvia. Agora vai assim que eu tô... Toma. 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 Puta que pariu. Puta que pariu. Vai embora. Vai embora você estufa. Tchau. Tchau. Toma. Vocês é as minhas bolas de futebol. Toma. Agora você vai morrer mesmo. Não, Kratos. Não faz isso, não. É pra você chutar, velho. Ô, seu... Seu bosta. Vem cá, você também. Kratos tá matando, hein. Ah, mano. Ah, mano. Bosta. Vai se ferrar. Queria brincar mais um pouco de futebol. Eu não curto tanto futebol, mas não gosto de uma forte em algum sentido. Mentira, não faz sentido nenhum o que eu acabei de falar. A única dificuldade do jogo em que a gente não... Tipo assim, quebra esses bagulhos, mas não dá orb. É o modo titã. O modo titã não dá orb nenhum. Isso é um grande problema. Mais motivo pra eu poder fazer aquele glitch do... Do zorbi infinito. Agora que eu aprendi a fazer. Bom, não vou pegar aquela vida, né, porque não precisa. Ali, ó. Não precisa, mano. Eu vou recuperar ela. Ali é a frente. Porque eu vou pegar um Gorgon Wai. Sim. Eu vou pôr a minha vida. Olha só. Falta um Gorgon Wai. Eu já tenho um Gorgon Wai ali na frente. Logo a frente já vai ter a cutscene mais... Uma das cutscenes mais longas do jogo. Então... Esse primeiro jogo tá quieto. Se vocês entenderem alguma coisa... Parabéns. Porque eu não entendo quase nada de inglês. Desculpa essa ponte. Não, Kratos. Oh, Gaia. Deixa eu pegar o baú, pô. O que é que é acontecendo depois? Por que você me ajuda, Gaia? Zeus deve ser parado. Kratos. A história de regras foi contada antes. Aproveitem a cutscene. Fear for full was Kronos at the Oracle's prediction. That his own children rising against him. That he decided to imprison him all into his belly. Ray stood by and watched as her children were devoured one by one. But when the time came for the last of her children to be eaten. She was unable to bear on another such law laws. And devised a trip to save the baby Zeus. He was taken to an island far beyond the watch for I.E.S. O Krox, você estava precisando de uma depilada aí, né? Cheio de pelo. Desse jeito o Under do Shadow of the Colossus vai te matar. Boa, vai levar a manhã junto. Caraca. Bem calculado, hein? Eu fiz barulho no Krox, abrindo a boca. Olha só. O Max Steel. O Max Steel de cabelo branco. O Kratos está respirando forte, hein? O que é isso? Beleza. E é agora que a gente uba a vida. Calma. Beleza. Bom, tá aí, né? Pronto. Vida cheia. E upada. Agora ela vem aqui. Tranquilo. Pronto. Ah, cara. Já aprendi a passar dessa parte. Nunca mais morri. Tá. Agora, essa parte. Essa parte, meu amigo. Tipo assim, aquela parte que a ponte cai, tá? Aquela parte ali que o chão cai. Eu nunca mais morri na minha rua. Agora, essa aqui eu tenho chance de morrer. Essa aqui, porque está no hard, eu tenho muita chance de morrer. Ai. Servo de outro caralho. Isso. Ataca os doguinho mesmo. Seu vagabundo. Tirando minhas bolas, meu irmão. Minhas bolas de futebol. Aí. Primeira cabeça, vai embora. Agarra, perdoa. Caralho, mano. Eu estou apertando bolinha alguma. Mano, ele não agarra, velho. Nossa. Vou usar um pouquinho de autenticidade. Eu vou usar. Sei lá. Oh, seus doguinho do caralho. Futebol. Futebol. Caraca, já. Você errou a cachoeira. Aí. Mais uma cabeça. Agora vai assim, ó. Vai assim, porque eu estou pronto pra caralho. Tio, tá ligado? Já foi. O que é isso, mano? Isso aqui está no hard ou está no very easy, mano? O que é isso? Pô, achei que a chance de morrer era grande, mano. Isso aqui está fácil pra caralho. Agora eu bato vocês assim. Porque eu estou pronto pra cacete. Ah, seu doguinho, filho do acúmulo. Então vem cá. Vamos. Toma. Beleza. Se tivesse, eu trago. Doguinho. Toma. É assim. Morreu. Pronto. Agora eu venho aqui. Juntar essa pega. Não vou pegar a vida ainda. Porque vai aparecer uns doguinho. Eu tenho grandes chances de tomada. Aqui, ó. Aí eles aparecendo. Se eu não pegasse esse baú, eles não apareceriam. Mas eu sou louco pro Orbis. Pronto. Morreram. Não tomei dano. Bom, vou pegar o baú de vida e vou finalizar o vídeo. Beleza. Vamos pegar aqui a vida. E vai ficar tudo ok. Olá, caralho. Beleza. Ok, cara. Mano, quase 8 mil Orbis. Top. Beleza. Bom, galera. Vocês já sabem. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativa o sino pra não perder mais nada. E... Sério, cara. Dá o like, por favor, mano. Eu tô necessitado de likes. E bom. Falão.